A história reverbera com uma verdade inesperada. As crises conseguem catalisar. A pressão esmagadora consegue forjar uma força profunda. O confinamento total consegue produzir um voo continental. E a dor brutal consegue trazer uma alegria incompreensível. Conhecemos essa verdade, pois a do Terra foi forjada na fornalha de 2008. A ganância havia derrubado toda a economia mundial. Mas a partir das chamas, emergiu um sonho. Um sonho transformador de priorizar a finalidade em vez do lucro. Os sonhadores sacrificaram tudo para reinventar como os óleos essenciais eram obtidos. Testados e aplicados. E no processo, revolucionaram todo um setor em torno do amor. Hoje, 13 anos depois, estamos emergindo de mais outra crise mundial. Uma crise de enfermidade e isolamento. Novamente, vamos entrelaçar os braços. Novamente, vamos inovar. Novamente, vamos revolucionar. Com uma visão que transcende o que é temporário. Com uma energia que une as gerações. E com um amor que conecta continentes. Não temos medo de evoluir. Jamais paramos de fazê-lo. Com uma visão direita. E com um amor que conecta a finalidade em vez do lucro. Amém.